Sócrates, considerado por muitos o pai da filosofia, não deixou nada escrito, mas seu discípulo Platão retrata o seu mestre Sócrates em diversos livros chamados de Diálogos. Um dos mais populares é chamado Fédon, que tem como protagonista Sócrates e o cenário é Atenas, e ele retrata o derradeiro dia da vida do melhor, do mais sábio e do mais justo dos homens. Poucas horas antes da morte, Sócrates está tranquilo, conversa sobre filosofia e mortalidade da alma e exorta seus discípulos a viver com coragem. Meu nome é Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras iremos falar sobre 4 lições de Sócrates. E ao final do vídeo iremos fazer uma proposta que pode mudar a sua vida para sempre. Mas se você não quer mudar a sua vida, então pare este vídeo imediatamente e volte mais tarde quando estiver preparado. A narrativa do livro decorre da aurora até o crepúsculo, que é o momento que Sócrates põe em termo a vida em cumprimento à sentença que o condenara à morte. Vamos às lições. Primeira lição, integridade. Sócrates sofreu três acusações no tribunal ateniense. Falta de crença nos deuses da cidade, introdução de novos deuses, corrupção da juventude. Sócrates, perante o tribunal de Atenas, vai refutando, com grande ironia, uma a uma as acusações caluniosas, deixando seus adversários bem irritados. Para escapar da condenação à morte, ele poderia simplesmente pedir misericórdia ou se retratar de tudo o que havia falado. Mas o que chama a atenção é que ele não se permite ir contra si mesmo, ser incoerente e dar mau exemplo aos seus discípulos, sendo ele já mais velho. Por isso, ele acaba sendo sentenciado a beber-se cuta, um veneno que o levou à morte. Segunda lição, serenidade. O comportamento de Sócrates perante a morte é de admirável naturalidade. Trata-se de uma profunda lição de edificação moral, que tem sido ouvida quase sem interrupção no decurso dos séculos, sendo retratado diversas vezes pela arte, poesia e pinturas. Daí a veneração que lhe tem tributado tanto. Sócrates em nenhum momento incita os seus discípulos a se vingarem daqueles que o condenaram, porque para Sócrates não se deve causar o mal para quem lhe causou, nem maltratar alguém que lhe faça mal ou injustiça. Sua serenidade é impressionante e um grande exemplo. Até o derradeiro alento da vida, ele discorre sobre filosofia com franqueza e honra, sem sofismas nem subterfúgios, examinando as objeções dos seus discípulos nesta última aula magistral. Terceira lição, esperança e coragem. Os verdadeiros filósofos trabalham durante toda a sua vida na preparação de sua morte. Sócrates não teme a morte porque ele acredita na imortalidade da alma, e tem esperança numa vida melhor por ter sido uma boa pessoa. Essa atitude dele não é, de forma alguma, algo improvisado, mas como ele mesmo afirmava aqui, a verdadeira virtude é a purificação de todas as paixões. Durante toda a sua vida, Sócrates se preparou para a morte, renunciando aos desejos desordenados, tristezas, medos, que poderiam se opor à sua liberdade. Essa luta para tornar-se virtuoso foi o exercício de preparação para uma boa morte, mantendo todas as paixões em perfeito equilíbrio, tendo sempre a razão por guia, observa sem parar o que é verdadeiro, divino e mutável, e se encontra acima das crenças vulgares. Se inspirando em Sócrates, nós, os Superleituras, queremos fazer uma proposta para você. Se você, de certa maneira, busca a sabedoria como nós, vamos aprender com esse grande sábado que foi Sócrates. Mas para isso, é preciso coragem. O tema da morte pede uma atitude de coragem frente à vida. A nossa proposta é fazer um exercício filosófico da boa morte, ou também chamado de necrológio. Vá para um lugar calmo, escreva o necessário, e acredite que esse exercício é poderoso. Primeiramente, você imagina que acabou de morrer, e um grande amigo seu está escrevendo uma carta para outro, sobre como foi a sua vida. Então, você tem que imaginar o que gostaria que ele escrevesse sobre você. O que te deixaria orgulhoso por ter sido em vida e por ter vivido? O que teria sido a melhor versão de você mesmo? O que te faria chegar ao final da vida e dizer sim, cumprime a missão, estou em paz? Curiosamente, quando passamos a viver a nossa vida ao máximo, a morte deixa de parecer um acontecimento destruidor e negativo. Fica claro o exemplo de Sócrates. E o medo já não tem mais poder sobre nós. Isso nos dá a liberdade e uma consciência maior quanto ao tempo que nós temos aqui nesta vida. Vamos querer viver sem desperdiçar esse tempo que nos é ofertado? Vamos viver de fato e não apenas passar pela vida? Se você tem dúvidas de como fazer o seu necrológio, vá na nossa descrição que temos a explicação mais detalhada. Assista ao vídeo quantas vezes for necessário. Pause, anote as perguntas para realizar esse grande exercício. Se você quiser compartilhar conosco como foi a sua experiência, escreva nos comentários. Se você gostou deste vídeo, já sabe o que precisa ser feito. Baixe nosso ebook aqui. Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho